E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks não geeks, nerds não nerds, tá curioso pra saber o que tá acontecendo nos bastidores de Pantera Negra? Então assiste, depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal, cara! Chegaram imagens dos bastidores do filme Pantera Negra, que mostra a equipe de segurança do Rei de Wakanda, formada apenas por mulheres, cara! No vídeo, vamos ver apenas a preparação para as gravações de uma cena, mas ver quanta gente envolvida, ver que massa e agora é só esperar! Também tem fotos, olha aí, a foto do cortejo, né, acontecendo e tal, e o Orbitag Geek, você já sabe, está de olho! Qualquer outra coisa que sair, vídeo, foto, notícia, encontra aqui, curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo! Até a próxima e tchau! Tchau!